A história se conta em fases. Fases de ruptura que chocam e surpreendem. A história, assim, tem desafios, tropeços, aprendizados. É exatamente nesses períodos de transformação que surgem as inovações e os grandes avanços da humanidade. Para evoluir, às vezes, precisamos mudar de direção e fazer um novo caminho com um jeito diferente de ser e agir. As invenções da história não apagaram o passado. Fizeram dele apenas o que ele é. Passado. Como nas fases de ruptura da história, nós nos reinventamos. Hoje, somos futuro. A Odebrecht agora é Novo Norte. Inspirada no futuro.